PRAGUERO Som assim na mão Sou cowboy Cowboy fora da lei O anjo que viu, só existe do jeito que viu Quem quiser que fique aqui, tentar a história com você Rapaz, menino, fica louca Gil! Gil, o menino é um artista, viu Gil? Você não deixou o menino seguir a carreira do lado de cima, né menino? Obrigado.